é só subir agora a plantação de lixia galera que é top e vamos visitar a plantação do Tony de lixia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tem pé de lixio, hein? Depois vamos fazer uma filmagem aqui quando tiver cheio de lixio, galera. Aí depois nós vamos lá na roça de cacau. Lá em cima, doida! Lá na cachoeira. Cachoeira de Miracatu. 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 É um bastão, um doé avalidão Passada Tem algum cancinho que está rindo de novo Nossa, pé de magros O que está acontecendo no carro dele? 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 Vai sair aonde aqui? Vai sair lá na Casinha Azul, né? O irmão Dudu O irmão Dudu O capinho O capinho largo, velho O capinho de cocheira O capinho O capinho Da hora, né? O capinho É? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí E aí E aí Tá lá E aí E aí o mundo bom tá tendo maracujá aí pararam mesmo aí sim e ela tá assim que galera da hora tem linha o chalézinho de churrasqueira e tudo em aqui ó ó e o dólar já é isso aí galera é mas eu passei aqui iguape é isso aí galera top demais hein é hora de ir embora até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí